Olá, está começando mais um Documentação, seu programa de informação e lazer aqui na NBR. O documentário de hoje é Mandala, o Círculo Mágico da Vida. Você vai conhecer o trabalho da agência Mandala D.H.S.A., que leva planejamento e organização para a produção agrícola de famílias carentes, possibilitando a melhoria da qualidade de vida. As filmagens começaram na propriedade de Seu Cardoso, pequeno produtor rural lá do interior da Paraíba, no município de Sapé. Ele e a mulher eram cortadores de cana e chegaram a passar necessidade. Hoje, tem comida na mesa e ainda vendem o excedente. Vamos ver também que em Cuité, um professor de português criou a Associação Cultural Cuitéense de Danças, onde meninos e meninas aprendem a dançar xote, chachado e baião. O trabalho da agência Mandala D.H.S.A. é esse. Incentivar a disseminação dessa filosofia de valorização da terra e da produção de alimentos com qualidade, responsabilidade social e exercício da cidadania. O documentário é uma produção da TV Câmara. Vamos ver. Eu era um boia-fria. Eu não vou mentir. Às vezes a família tem que cobrir, né? Mas eu não encurro. Um dos meus sonhos é fazer mestrado e depois de mestrado é um degrauzinho. É o doutorado na minha área, que é a área de geografia. Você tendo mais exemplos, conhecimento do que você precisa fazer para tirar a sua alimentação, você vai ter sua alimentação todo dia, sadia, do fundo do seu quintal. Muitas vezes você é excluído. Mesmo sem que a demonstração seja visível, mas quem está sendo excluído com certeza sente. E aqui, graças a Deus, o nosso trabalho é inclusão social mesmo. Aprendi muita coisa aqui e vou levar para o resto da minha vida comigo. Eu sempre gostei de estar lá ensinando os outros, sempre gostei de estar lá cantando. E assim, eu acho que eu vou ser assim até ficar velhinho, trabalhando com os jovens. O meu sonho é contribuir para que as pessoas sejam donas delas próprias, para que as pessoas se reestruturem, para que o potencial da juventude não fique perdido, desperdiçado. O meu sonho é contribuir para que o potencial da juventude não fique perdido, e sou feliz, e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão. Que o amor tomou conta do meu coração. Eu cantava muito essa música quando eu era novo. A música que eu mais gostei. Depois que eu fiquei de 45 anos para cá, eu só penso mais em ter progresso na vida, né? Na minha e na família. Sobre o trabalho, sobre a dificuldade, e eu chego lá, se Deus quiser. Eu e qualquer um. Eu e qualquer um. Com sete anos de idade eu comecei a trabalhar para pagar, chama-se um foro de uma casa, que minha avó era viúva, meu pai me deu a minha avó para ela me criar e eu trabalhar para pagar esse foro desta casa. Eu não tive condição de estudar, então aquelas criançadas iam para a escola, eu montado num burro, eu ia levar as crianças, menino, eu ia levar as crianças na escola, longe para danado. Quando eu vinha da escola, do que eu levava as crianças, eu vinha trabalhar, para dentro das canas, limpar canas, essas coisas assim, canavieiro. E então eu acabei minha mocidade aqui, nessas usinas, né, que é essa mesmo que faliu aqui. E a usina São João, perto de Santa Rita, eu acabei minha mocidade nessas duas usinas. Mas sempre trabalhando muito, e as coisas são muito difíceis. Eu vim melhorar a minha vida depois que seu Willas chegou para aqui. Seu Cardoso é um assentado dos muitos assentados que existem no país. Seu Cardoso mora entre Sapé e Santa Rita, no assentamento Santa Helena. E seu Cardoso tem lá 10 hectares. Na época em que ele foi assentado, 67 assentados foram junto com ele. Isso faz uns 10 anos atrás, e desses 67, 10 já foram embora, venderam as propriedades e se tornaram novamente sem terra. Seu Cardoso ficou com os outros também, e estavam criando o gado das pessoas da cidade para sobreviver. A renda lá embaixo não produzia-se alimentação. Daí nós começamos com o grupo de jovens, a Onda Jovem, justamente os meninos da universidade, os amigos dos meus filhos, meus filhos, começaram a trabalhar junto a seu Cardoso, e começaram a ancorar, levando informações. Conseguiu-se, com isso, que seu Cardoso atendesse ao apelo de modificação. Então, diferente de todos os vizinhos, ele começou a aceitar e começou a modificar. Largou o gado das pessoas da cidade, passou a fazer a sua própria alimentação, já tem o seu próprio gado, e seu Cardoso está tirando aí uma exemplar oferta de produtos orgânicos, e está tirando aí na faixa de dois mil reais por mês. Depois que começamos a trabalhar com a mandala, a vida da família vem sempre mudando. Por exemplo, estava todo mundo desempregado, então era cunhado desempregado, sobrinho, casado, desempregado, e com a vinda da mandala, todos eles começaram a trabalhar e se entregar mais com o processo e a qualidade do meio ambiente. Então, está todo mundo entregado num processo só. Cada um trabalha, cada cara tem a sua alimentação, e no final da semana tem o extra, aquele lucro que você conseguiu na feira. A mandala é tipo uma óbita, o reservatório é o sistema solar, então os nove círculos, são os nove círculos da óbita. No centro tem o reservatório, então tem os três primeiros círculos, são qualidade de vida, você vai tirar a sua alimentação daquele, do primeiro até o terceiro círculo. Então, do quinto até o oitavo é produção econômica, aí o nono é produção ambiental. Então, é aquela consistência, você trabalhar com a terra e com o meio ambiente. Tudo isso é fácil de fazer, a questão é você querer, você querendo fazer, você faz. Você pode produzir um montão, também pode produzir só o seu tanto do consumo. Diariamente, como você pode produzir no seu quintal, na sua varanda, todo canto você pode produzir, pode tentar produzir sua alimentação. A questão é você ter conhecimento daquilo que precisa. A mandala representou muita coisa na minha vida, que tudo a gente tem a favor, né? Porque tudo quanto a gente quiser, vai pegar lá. Tem um peixe, que a gente quer comer um peixe. Chegou ali, pescou, chegou aqui e já preparou, né? Tem um milho verde, que sempre, nunca falta. Tem uma batata, uma macaxeira, tudo tem na mandala. Dali eu tiro o sustento, dali eu tiro para levar para a feira, para comprar as outras coisas que não tenho. Tudo. Para a gente, graças a Deus, foi muito bom. Eu não vou desistir com a mandala, não. Porque a mandala, a mandala não tem quem vai ao fim da mandala. Dá de comer a alimentação da gente, dá alimentação aos animais, toda a qualidade de animais. Tudo isso como de uma mandala, gente. Ela dá a educação, a assistência todinha de uma família, ou duas ou três, como nós temos aqui. Porque são 20 pessoas com medo dessa mandala. E tudo sai daqui. Eu tenho uma filha que está na faculdade, viu? Graças a Deus. Eu acho que esse ano ela termina. Ela trabalha de agente de saúde, lá onde ela mora. Ganha o salário dela, me ajuda. Quando eu posso, ajudo ela. E assim nós vamos vivendo. Essa é a minha filha. Você quer estudar, eu vou estudar, mãe. Se Deus quiser, eu chego lá. Eu vou estudar, eu vou estudar. Esse aqui é o pé de Tamarindo, de Augusto dos Anjos, onde ele muitas vezes repousou embaixo desse pé, principalmente no sufoco, onde o pai dele teve que vender o engenho, pau d'arco. Era, vamos dizer, uma máquina de vapor daquela época para a região e era uma das famílias muito conceituadas da região, da Zona da Mata. E perdendo o seu potencial, vamos dizer assim, econômico, Augusto ficou muito triste e embaixo desse pé de Tamarindo foi onde ele escreveu o Eu, o poeta do Eu. E alcançou o auge do seu sucesso a partir daqui. Então, quem sabe? Que lá a gente não vai conseguir fazer o nós. A gente vai conseguir fazer o nós, já que ele aqui fez o Eu. Lá debaixo do pé de caixa a gente vai fazer o nós, com certeza. A vida dos meus pais, assim, é uma coisa fantástica, né? Porque são agricultores, e como agricultores, antigamente componeses, não tem muito valor, entre aspas, diante da sociedade. Mas, na verdade, a gente sabe que quem nos alimenta é quem tem realmente o valor. E por isso que acho que agricultores têm valor diante da gente. E a vida de batalha deles é muito engraçada, assim, porque eles não acreditavam que fosse ter essa reviravolta na vida. E tiveram. E o interessante é que hoje eles têm a cabeça meio que empreendedora para ver as coisas, têm uma visão empreendedora do que eles querem. E isso é bonito de ver neles. Mandala é uma palavra que vem do sânscrito, que é dizer círculo mágico, imagem do mundo, instrumento que serve à meditação. O desenho, ele tem a característica do desenho do sistema solar mais próximo. Então, o sol é o centro do desenho mandala, onde nós temos um tanque com água. E aí nós criamos peixes e marrecos, e através de uma estrutura de um vértice piramidal, essa água é distribuída para os diversos círculos através de seis linhas que nós denominamos de Moisés, que é modo integrado, sustentabilidade econômica, social. A mandala mesmo, ela não é direta, ela é feita que nem um pneu do caminhão, como um pneu de qualquer coisa, qualquer pneu. Ela é redonda. Ela aproveita também mais água. Antes era com regador, com maior dificuldade. Os poços ficavam longe, essas coisas, e hoje não, hoje tudo com facilidade. São nove círculos. Temos o primeiro, que é o reservatório. A partir do reservatório, você tem o círculo de Mercúrio. O círculo de Mercúrio, o planeta Mercúrio, ele compreende os animais, e é um primeiro reflorestamento à base de bananeiras, e dentro da bananeira, batata doce, dentro da batata doce, mandioca ou macaxeira. E aí dentro também, café. E nas bordas, plantas medicinais e ornamentais. O segundo círculo é Vênus, e o terceiro é Terra. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, são os três círculos básicos da melhoria da qualidade de vida. A partir desses três círculos, nós temos Marte, Júpiter, Saturno, Urânio e Netuno, que são os círculos de melhoria da produtividade econômica. Aí a família vai começar, além de já estar ganhando dinheiro nos primeiros círculos, e a partir daí ela vai começar a ter uma estruturação econômica associada junto com outras famílias. A partir desse instante, começa o processo de água industrialização, verticalização e mercado justo. O último círculo, que é o círculo de Plutão, é o entorno do processo, é a área de segurança do processo, a inserção dele com o meio ambiente onde ele está mergulhado. Então, é o círculo de equilíbrio ambiental. Qualidade de vida, produtividade econômica, é o equilíbrio ambiental. A partir da formação dessa agricultura do lado, da auto-sustentação alimentar da família, você tem reestruturação da própria família, você começa a fazer outro círculo, 50 por 50. Já que já as fruteiras estão se dominando, lá você começa novamente. Então, outro filho vai fazendo, depois tem outro, vem outro filho. de forma que você, em um hectare, você tem uma família vivendo perfeitamente e tendo um lucro muito melhor do que qualquer emprego que tenha na cidade e uma qualidade de vida superior, retorna ao campo. A mandala construiu muito pouco tempo. Tudo é como eu falei, tudo é questão de vontade, gosto de vontade. A gente não vai passar uma semana para fazer um círculo desse, não. Se nós pudermos fazer num dia, nós faz num dia. Nós, quando começamos a fazer a implementação de um processo, mandala, em um município, nós começamos a trabalhar com o potencial existente no município. Dividimos o município em quatro partes, chamamos isso núcleo 1, 2, 3, 4, e a partir daí tem os subnúcleos que são aglomerados de famílias, residentes, e aplicamos um questionariozinho simples de uma página em cada família. E ali elas vão ver o que é que elas já possuem. Então, tem um pé de manga, tem dois de banana, tem uma galinha, tem um pinto, tem duas pintas. Então, é preciso que se coloque isso. Por quê? É pouco para uma pessoa, mas quando você começa a juntar grupos, subgrupos, núcleos e municípios, você tem um baita de um potencial. Ninguém perde nada, nada aqui se perde. Essa história de se perder aqui não existe. Aqui está para se ganhar, não se perder. Nós tivemos um grande incentivo da difusão através da Fundação Banco do Brasil num concurso há dois anos atrás onde nós fomos selecionados como uma das tecnologias sociais possíveis de ser implementadas no país. A nossa missão, o nosso interesse como organização da sociedade pública sem fins lucrativos é justamente ajudar aos governos, seja que governo for, seja que partido for, o partido que nos interessa, esse partido chamado Brasil, é então começar a criar uma semente de que nós somos responsáveis por nós e pelos outros. Legenda Adriana Zanotto A minha infância, eu passei aqui na cidade de Cuité e aí comecei a fazer novamente as amizades de toda criança, conhecendo as pessoas. Cidade pequena, nós nos conhecemos todos pelos nomes, é diferente das cidades grandes. e isso vai criando um leque de amizades. Então, a gente não consegue esquecer isso e a cidade, no período do município, vivia um apogeu com base no Cisal. Então, a decadência do Cisal foi a decadência da agricultura aqui na região. E as pessoas passaram de uma situação razoável devido a passarem a situação de empobrecimento. A minha adolescência, eu passei toda na cidade, até os 16 anos, quando precisei viajar a São Paulo em busca de melhores condições de vida. Quando eu estava em São Paulo, a minha maior vontade era retornar à cidade de origem, à cidade calma, à cidade onde eu cresci. Até mesmo pela condição de vida, a cultura era diferente, a forma de viver era diferente. E isso me instigou cada vez mais a voltar a Coité. Por isso que até agora não penso mais em sair daqui. A associação nasceu há 12 anos. Hoje nós temos um número aproximado de 90 jovens envolvidos no nosso trabalho. As atividades que a gente desenvolve aqui, teatro de palco, teatro de rua, a gente resgata o Bumbameu Boi, e o Boi de Reis. A gente resgata as danças folclóricas, Xote, Araruna, Caterete, entre outras. Como também a gente faz a conscientização do jovem, a satisfação de fazer, do envolver o jovem, de ver a capacidade, a réplica da tradição. Coisas que já há 50, 60 anos os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais faziam. E a gente tenta replicar, fazer a réplica da cultura, de como se dançava, de como se vestia, de como falava. O nosso trabalho aqui para o jovem é um trabalho muito bom, só que muita gente ainda não valoriza isso. Nós buscamos, nós batemos porta, muitas pessoas fecham as portas para a gente, mas nós não baixamos a cabeça. E quantos jovens que já passaram por aqui que quando escutam o hino dos caetés ficam felizes? Porque foram aqui que aprenderam. Uns são professores, outros são instrutores, são dançarinos, são cantores. Estão por aí na vida, mas eles aprenderam o máximo, captaram e hoje estão passando. e o essencial, responsabilidade. Como eu já saí de Cuité, passei dois anos e seis meses fora, eu sei qual é a dificuldade quando você está fora. Se você consegue aqui, trabalhar, ter a dignidade de trabalhar, com certeza, você não quer sair dessa cidade. no lugar onde você nasceu, você poder trabalhar e conviver com os seus amigos de infância, com os amigos que vão crescendo, com as pessoas que você vai conhecendo, é muito bom. Eu tenho certeza que a nossa cidade, ela vai mudar. E o sonho que eu almejo para essa cidade é esse, é isso. É que Cuité mude e mude para melhor. Cuité mude Meu pai, ele era pintor metalúrgico em São Paulo, aí aposentou, e minha mãe, ela trabalhava lá também. Aí cansaram da vida, da rotina muito pesada lá e resolveram vir para cá, perto da família, porque minha família é daqui. Tem três anos que nós estamos na Paraíba e não quero sair mais. Eu tenho Augusto e Diacis como dois professores da minha vida que me deram apoio, assim, porque não é só uma quadrilha, não é só um teatro. É uma família que dá a mão a hora que você precisa. E o meu maior sonho, o sonho mesmo assim, é conseguir um dia realizar meu sonho de ser cantora de forró. Adoro forró. Para você ver como é as coisas. Eu vim de fora, não tenho nada daqui, mas graças a Deus, hoje eu tenho sangue paraibano correndo nas minhas vidas e não quero desistir de jeito nenhum. Com vocês, Quadrilha Caetãs! Na minha vida mudou muita coisa depois que eu conheci a CCD. principalmente o jeito que o povo me olha hoje em dia. Eles me veem com mais responsabilidade, porque antigamente ninguém me conhecia a não ser como Dioclébio. Hoje em dia, todo mundo fala Ah, Dioclébio, aquele menino que trabalha com as crianças de um pequeno doutor. Ah, Dioclébio, aquele menino que dança numa banda. Ah, Dioclébio, aquele menino que canta em outra banda. E assim, para mim é muito gratificante o reconhecimento que você tem depois de muito esforço, muito trabalho. A CCD para conseguir as coisas a gente sempre teve que batalhar. E Dioclébio, o que ele passa para mim é Dioclébio, se você quer uma coisa na vida, batalhe por ela. Pessoal, esse aqui é o sistema de produção integrado Mandala. a tecnologia social desenvolvida pela agência Mandala e é uma das diversas tecnologias sociais que a gente está implantando aqui no centro de difusão com o objetivo de trabalhar na formação de difusores sociais para reaplicar a tecnologia, para levar essa tecnologia para outras pessoas. esse tanque ele armazena a água no círculo. Você tem esses contonetes, as asas de contonetes que vão fazer a micro-inspeção. O que é micro-inspeção? Porque você tem aí a ideia de trabalhar com a economia de água. O problema que nós observamos hoje no país de concentração de renda é consequência da concentração de informação. Se nós passamos informação para vocês, se nós empoderamos vocês com a informação, vocês vão estar se libertando dessa cadeia invisível. Essa linha que nós estamos trabalhando com vocês dentro do Onda Joga que é empreendedorismo cultural, a partir dessa ideia da cultura, de projetos focados em ações culturais, começar a ver como transformar essa visão técnica em uma visão que possa ser levada ao agricultor, através de peças, através de apresentações, como você conscientizar o agricultor, que é interessante que ele trabalhe em parceria com o meio ambiente, que ele não destrua o meio ambiente. A capacitação para eles vai ser eu acho que um dos pontos mais fortes na vida de cada um. Porque aí, daí então, eles começam a sentir a necessidade de se sentir útil. E o Projeto Mandala também passa essa mensagem, a utilidade do ser humano dentro do seu meio, dentro da sua localidade, da sua comunidade, pelo que faz, digamos assim, a cultura agrícola que está acabando, a cultura do cultivo, da terra, de aproveitar aquilo que a natureza nos oferece melhor. A verdade é essa. E o Projeto Mandala, a filosofia deles é muito bonita. Eu acho que ela veio para crescer, para mudar, tanto o pensamento das pessoas, dos jovens, como trazer o benefício muito grande. com certeza, a gente vai conseguir com eles e o nosso trabalho melhorar em cima de tudo isso aí. Quando cada pessoa qualificada, com certeza, o ambiente de trabalho, o campo de trabalho vai aumentar. A filosofia do sonho do Projeto Mandala é a inclusão e a continuação. Não é incluir e deixar para lá. É incluir e botar em prática o que a cidade tem de melhor capacidade e muitas potências, com certeza. Nós sempre terminamos as nossas palestras, as nossas entrevistas com uma citação do Enfio. Você planta uma semente, você espera que ela dê fruto. Mas ele diz o seguinte, se não der frutos, valeu a beleza das flores. Se não der flores, valeu a sombra das folhas. E se não der folhas, valeu a intenção da semente. Toda vez que eu vou me deitar, quando eu vou comer, quando eu vou viajar, a gente e eu rezo. Eu mesmo, a minha pessoa rezo e eu fico bastante satisfeito. Ele diz assim, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a divina graça do divino Espírito Santo. A virgem Nossa Senhora me curta com o vosso manto. Se eu com ele for coberto, nem tem medo, nem pavor, e nem daquilo contra mim for. Santo Antônio, disse missa, Jesus Cristo, me enzer o altar. Assim miserável, a minha cama, ou minha rede, onde eu for me deitar. Cruz de monte, cruz de fundo, com demônio, eu não me encontre. nem de noite, nem de dia, nem no pingo da meia-dia. Os galos cantam pela luz e os anjos pela cruz. Para sempre, amém, Jesus. Rezando esta oração, um ano continuado, quatro almas salvará. Primeira será a minha, segunda da minha mãe, terceira do meu pai, quarta dos meus irmãos. A quinta de quem Deus mandar, amém. Deus sabe, casa santa, onde Deus fez a morada. Onde mora o Calibento e a hosta consagrada. Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, amém, Senhor. Não é bonito? Gente, e o programa vai chegando ao fim. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e na semana que vem tem mais. Te aguardo lá. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.